Os meninos correram daqui com a equipa da TPA. Eu gostaria de vos dizer o seguinte, e mais à frente eu vou vos dizer mais. Mas é assim, esses jornalistas da TPA que estiveram aqui, não têm culpa, estão a perceber? Eles não têm culpa, eles também sofrem como vocês. Estão a compreender? Eles estão ali só para ganhar o seu pão. Também não estão satisfeitos com o que o chefe da TPA manda fazer. Estão a compreender? Ei, ei, ei! Vocês conhecem quem? O chefe da TPA? Não conhecem o chefe da TPA? Então vocês estão a dormir ou quem? Não conhecem o chefe da TPA? Ele está lá sentado na cidade alta. Não a perceberem? Não a perceberem? Portanto, vamos ouvir, vamos cantar. Meus compatriotas, muitos de vocês possam chamar meus filhos. Outros meus irmãos, todos esses estão a sofrer, é como nós estamos a sofrer também. Quando eles vêm e deixá-los fazer o trabalho, não a perceberam? Quando chegam lá, vocês já virão quem vem aqui ao sol a sofrer. Gostaria de ver o seu trabalho sair como ele o fez. Mas chegam lá, cortam-lhe aos que chamam de editores. Os editores recebem as ordens lá de um senhor que está lá na cidade alta. Então, quem veio aqui e quer mostrar aquilo que apanhou, porque ele quer também mostrar que é profissional, mas o trabalho dele é cortado aqui, é cortado aqui. E quando vai mostrar essa macula, vai mostrar isso assim e desaparece. Viva a verdadeira liberdade da imprensa! Viva o povo angolano!